Oi gente, tem muito tempo que eu não gravo vídeo aqui nesse canal, mas eu decidi gravar esse vídeo mostrando também essa placa, explicando pra vocês porque que eu parei de subir vídeo no YouTube gente, eu tô passando por uma jornada na minha vida, que eu criei um documentário, um filme que ele tá circulando aí Belo Horizonte, eu dei um curso de captação, capacitação pra pessoas filmar e editar, juntamente com o Fica Vivo e é o Rubel e tive a companhia também da professora Júlia, Júlia e a gente ensinou esses meninos a filmar e fotografar eles produziram um documentário que chama Granja, o País do Funk e esse filme ele está em exibição em algumas escolas, já passou em alguns cinemas e agora ele vai estar presente hoje no CRJ então eu tô decidindo gravar esse formato de vlog agora aqui no YouTube porque eu não tô tendo muito tempo pra editar vídeo, pra trazer mais conteúdos então eu vou trazer um conteúdo aqui, bem vlog mesmo mas já vou pedir a todos vocês pra se inscrever nesse canal e ativar as notificações pra você tá ajudando a gente aí a alcançar os nossos objetivos e vai vir uma pá de vídeo modelo vlog aqui pra vocês pra vocês começarem a acompanhar novamente esse canal prometo subir vídeo todo dia e acompanha aí os bastidores da vida real desse documentário e desse filme e já quero agradecer a todo mundo que se inscreveu nesse canal, ativou a notificação gente, vocês são o combustível pra esse canal tá de pé então já senta o like aí nesse vídeo e já deixe o seu comentário deixe um comentário fazendo uma pergunta que a gente vai voltar aqui respondendo todas as perguntas que vocês fizerem tamo junto quero agradecer ao YouTube, a todo mundo que faz parte dessa família a gente vai voltar aqui